Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Kaboom Tips e mais um vídeo que a galera gosta muito cara, o canal tá crescendo e o pessoal gosta muito de vídeo de Fifa, então vamos trazer vídeo de Fifa, tá? Antes de mais nada rapaziada, se inscreve no canal, vamos bater até final de fevereiro 10 mil, tá? 2.900 inscritos, vamos bater 10 mil, se bater 10 mil, eu vou fazer 10 sorteios de 100 reais no Instagram, tá? O Instagram vai estar passando aqui na tela pra vocês, tá? Segue lá no Instagram, porque assim que bater 10 carros, eu vou fazer 10 sorteios de 100 reais pra vocês lá, beleza? Então, quem chega cedo é o Bebe Gualimpa, tá? E mais um dia rapaziada, sem mais delonga, mais um dia de operação no Discord aqui do Fifa, tá? Hoje um dia, não tá aquele dia excelente, que eu sempre trago aqui no canal, tá? Mostrar o resultado aqui, olha, 5 Greens, 2 Reds e 5 Reembolsos, ó, então vamos 2 Reds em seguida, mas aí estamos recuperando E estamos pegando aí, tentando pegar as melhores oportunidades, beleza? Então rapaziada, ó, Discord aqui já tá, já tem gente pra caramba, já tá Funfando, o pessoal já tá recebendo as entradas, e a gente vai tentando pegar as melhores oportunidades, e provavelmente aqui, vamos pegar uma oportunidade, tá? Vamos esperar baixar essa linha aqui pra ouvir um, e fazer essa entrada aqui, beleza? É, vou mandar aqui já já pro pessoal do VIP, é, assim que abrir essa linha, eu volto com vocês, beleza? E vou falar o motivo da entrada, ok? Então rapaziada, esqueci de gravar aqui pra vocês, pegamos aqui, ó, é, uma odd 3,50, aqui ó, o pessoal conseguiu pegar, odd 3,50, tá? Tem gente pegando aqui, ó, odd 4, ó, peguei odd 4, é, no jogo, qual era o jogo? Era Cravaiura e Yang, qual foi o método que eu utilizei nessa análise pra eles? Cravaiura, ele é um jogador de médio pra baixo, tá? Ele não tá entre os melhores, dessa grade aqui ele é o pior, tá? Só que, quando um jogador ruim tá brigando por algo, ele dá o máximo, por exemplo, se for um jogador bom, ele tá nem aí, daqui a pouco ele joga outra grade e ganha, cagou Só que quem é o pior, e tá, ele começa a brigar por alguma coisa, ele vai dar o máximo dele, mano E o Yang hoje não tá bem, tomou 13 gols e fez 6, não tá jogando bem, tá com saldo de menos 7, e a odd pro 1,5 do Cravaiura tava 3,50 e a odd pra vitória tava 4 Eu falei o quê? Entra no 1,5 dele ou na vitória dele? Entra no 1,5 dele ou na vitória dele? A maioria entrou no 1,5, tá? E foi 2x0 ele, tá? E tipo, por quê? Tá brigando com o Armkiller, tava brigando, né? O Armkiller acabou ganhando o jogo, então tirou qualquer chance dele de ganhar Porque se o Armkiller perde, ele ganharia grade, porque o Armkiller ia ficar com 13 pontos Então, o que que acontece? O Yang já não tinha mais o que brigar, tá? Os únicos estavam brigando neles dois E o Crava tava, hoje, tá vindo de 3 vitórias seguidas em cima do Yang E brigando pelo título da grade, e jogando bem E ele tá se empenhando, ele tá indo pra cima, ele quer mostrar que ele consegue Porque nessa grade ele é o pior, ele sempre tá em último Nessa ele brigou, então é o que eu falei? Ele vai pra cima tentar ganhar isso, tá? E não deu outra, tentou e deu esse win pra gente, tá? Então, pegamos essa odd 3,50, tá? Qualquer outra oportunidade que eu apareci aqui, eu vou gravar antes pra vocês Perdão por não ter gravado essa Foi bem rápido, mandei o pessoal entrar, acabei não clicando aqui pra gravar pra vocês Mas tô mostrando aqui pra vocês e explicando o motivo da análise que eu fiz, o motivo da entrada Surgindo outra oportunidade, tá? Eu vou fazer a entrada, falar pra vocês e falar pro VIP ali pra vocês ver como que funciona também, tá? Então, qualquer oportunidade, eu volto com vocês Então, rapaziada, não é entrada, tá? Não é entrada Ali no Telegram do método FIFA, tá? São os membros do FIFA, já tem 100 membros, tá? Teve uma dúvida, tá? Do pessoal, vou mostrar aqui pra vocês essa dúvida Uma dúvida aqui, rapaziada, ó Que o pessoal, o Nazário e tal, tava um jogo rolando Tá? O último jogo da grade E o pessoal tava apostando pra sair gol Tipo, pra sair gol, tá ligado? E aí, ó E aí, ó Tava valendo o primeiro lugar Tipo, os caras estavam pensando Tipo, que tava tendo briga de título Sendo que já não tava tendo briga de título É... o Nick tinha que ganhar o jogo O Luntik tava jogando contra o Calvin, se eu não me engano No último jogo Vou mostrar os resultados Deixa eu ver se tem resultados aqui Pra explicar melhor pra vocês Tá? Cadê a grade do Luntik, mano? É, deixa eu achar aqui a grade, tá? Ó, grade do Luntik Details Ó, o Nazário ganhou Tá? O Luntik também ganhou de 1 a 0 Por quê? Mesmo o Luntik perdendo esse jogo O Nick tinha que ganhar E tirar 12 gols de saldo Então, o Luntik já tava trolando Não queria fazer gol Toca a bola e dá lençol E o pessoal puto no grupo Puto? Por quê? O cara não queria fazer gol E o pessoal puxou em gol Sendo que eu sempre falo Início de grade Primeiro jogo da grade E último jogo da grade Tem que ser Principalmente o último jogo Tem que ser bem analisável, tá? O pessoal só olhou a pontuação Três pontos de diferença um do outro Tá? Sendo que... O saldo conta, rapaziada O saldo conta Beleza? Ah, o Nick... Até o Nick mesmo Tava pra lá Tipo, o Nick não ia fazer 12 gols de saldo Então, o Nick cagou Esse jogo aqui o Nick não perderia O Nazário tomou 17 gols Fez 9 Então, o Nazário tá tomando Muito gol Então, o Nick cagou também Porque não tem como Tirar 13 gols de diferença Tá ligado? Fazer 13 a 0 Então, vocês tem que analisar tudo, rapaziada Não é só pontuação Não é só confronto direto Tá? Foi uma boa análise, tá? Mas se tivesse um padrão, exemplo Um gol de saldo Igual aqui, ó Um gol de saldo E zero Aí sim Dá pra tirar ali Fazer dois gols O jogador buscar Entendeu? Mas 13 gols de saldo Não dá, rapaziada Então, tudo é analisado Às vezes, eles tomam red Por coisa boba Por uma falta de atenção Tá? O pessoal quer apostar em FIFA Sem analisar Sai apostando Só porque acha Só porque o Luntic Ganhou os 3 a 0 No último jogo O Nazário meteu 2 a 1 Saiu gol pra caramba, né? Vou meter um over 2,5 aqui Vai sair de novo Ó, aqui também sai o over 2,5 2,5 Tá saindo muitos gols Então, vou meter um 2,5 Um over 1,5 aqui Vai sair Tá? Aí vai, toma red Vou meter um over 1,5 no Luntic Meteu 3 a 0 no último No Calvin de City O Djeko está mal É o último Vou meter um over 1,5 no Luntic Vai fazer dois gols no Djeko Que é o último da grade Ou vou meter um e meio no Nick Que é o Que o Nazário tá ruim Tomou 17 gols Último jogo da grade, rapaziada Sem saco Os caras já estão Já acabou Já deu resultado Entendeu? Acabou que o Luntic ainda ganhou Fez um gol ali no último lance E o Nazário também Mas Tudo é analisável Você não pode sair entrando De chupetão Com a moda caralho Tá? Tem que ter Uma meta plausível Agora foi o final da grade Foi o último jogo da grade Não peguei entrada Por isso Pra mostrar pra vocês Mas essa dica aqui É muito importante pra vocês Tá? Preste atenção Tá? Até o final nessa dica Tá? Tudo é analisável Rapaziada Tudo é analisável Tá? Não deixa passar nenhuma informação Vê os últimos confrontos Vê a tabela É... Ó... Luntic tá metendo muito gol Beleza Jackus é o último colocado Vou entrar no e-mail Fazerado O cara já ganhou a grade Ele vai querer brincar Da lençol E foi exatamente isso Querendo fazer golaço Querendo humilhar Porque é o último jogo Já ganhou Não tem por que mostrar poder de fogo Entendeu? Vai pra próxima grade Vai brincar um pouco também Tá? Eles são seres humanos Não é pra você Ah, tá me roubando Aí o cara aposta em 75 centavos E fica chorando Tá me roubando Você que analisou errado Tem que rever as análises Estuda Senta Rever Bom, errei nisso Agora você tá vendo esse vídeo E você tá pensando Bom, errei nisso Eu tava errando nisso Agora eu vou ter mais atenção nessa parte Tá? E aí, cada vez que vocês vão vendo um vídeo aqui Cada vez que vocês vão pegando conhecimento Vocês vão se moldando E tirando um problema Das apostas de vocês Das análises de vocês E vão se tornando melhores Tá? Agora se você quer O pack completo de aula Quer entrar no curso do método FIFA Plataforma de FIFA Pra quem quer ser profissional Participar do grupo de FIFA Dos membros ali Trocando ideia Trocando informação Trocando análise Quer participar Tem aulas E-books Dicas Tá? Comigo Link vai tá na descrição Do método FIFA Tá? Que é o treinamento de FIFA O treinamento de FIFA Ele é 297 reais Mas olha só Vai tá com desconto exclusivo Mano Vai tá com preço Quase de graça pra vocês Tá? Só pra quem veio desse vídeo aqui Então o primeiro link na descrição Vai ser o método FIFA Tá? Você vai ouvir o áudiozinho Lá no grupo E se você quiser Entrar pro método FIFA Vai tá aí na descrição E se você quiser Entrar pro grupo VIP Participar aqui do Discord Com a gente Trocando ideia Trocando dicas Informações Eu passando as entradas Pra vocês Analisando Falando O porquê das análises O link vai tá na descrição Aí do nosso grupo VIP Beleza? O grupo que você paga mensal Mas Tá operando aí Ao vivo comigo Sempre ali Em momentos Variados Tá? Às vezes a gente tá de manhã Às vezes é a tarde Às vezes é a noite Eu sempre dou um alô Pro pessoal E a gente entra no Discord Beleza? Então o vídeo foi esse Espero que eu possa ter ajudado vocês E falou Eu sempre vou ter ajudado vocês